O Halloween está chegando e se você não sabe o que é, é a festa do dia das bruxas e também conhecido como a véspera do dia de todos os santos. É uma data comemorada em diversas partes do mundo no dia 31 de outubro. Cabe a cultura com algumas particularidades, mas muito esperado durante o ano por muitas pessoas para criar um momento de diversão, de mistério, mitos e histórias assustadoras. Hoje eu vou te mostrar como você pode decorar a sua casa para celebrar o Halloween com dicas fáceis, se você tiver filhos, integre eles nesses preparativos que com certeza será muito divertido. Se você não tiver filhos, mesmo assim você pode aproveitar o Halloween para criar uma festa com os seus amigos ou simplesmente para ter uma decoração diferente por alguns dias, caso você goste dessa data comemorativa. Culturalmente o Halloween é celebrado de diferentes formas em várias partes do mundo, sendo muito popular nos Estados Unidos, Canadá, Reino Unido e Irlanda. Inclusive foi na Irlanda que o Halloween surgiu, mas foi por causa dos Estados Unidos que ela se popularizou tanto. Aqui no Brasil também é celebrado o Halloween, principalmente pela influência da cultura americana, mas para os nacionalistas, nesse dia também é comemorado o dia do Saci aqui no Brasil. Então se você quiser aproveitar a data, pode aproveitar mesmo não gostando do Halloween americano, apenas adaptando as dicas usando o personagem brasileiro. No México, a celebração do dia dos mortos é feita nos dias 1 e 2 de novembro, e as famílias fazem altares para homenagear os entes queridos que já não estão presentes. Na sua cultura é usado caveiras de açúcar e catrinas, e se você gostar pode incluir esses personagens dentro da sua decoração também. Uma tradição do Halloween americano muito conhecida é quando as crianças e até alguns adultos fantasiados saem para pedir doces ou travessuras na casa dos vizinhos. Então já deixe preparado uma cesta de doces para poder entregar alguns e participar da brincadeira caso alguém passe aí na sua casa. Outra tradição icônica de decoração é decorar a casa com abóboras. Elas são esculpidas para formar um rosto assustador e é iluminada por dentro com velas. Mas você sabe por que essa cultura existe? Tudo começou com a lenda do Jack Mesquinho. É uma lenda antiga irlandesa sobre um homem chamado Jack. Jack era um homem mesquinho, trapaceiro e beberrão. Um dia ele encontrou o Ser das Sombras em um bar que veio buscar a alma do Jack. Mas Jack, sempre manipulador, conseguiu enganar. Ele pediu ao Ser das Sombras que o deixasse tomar mais uma bebida antes de partir. O Ser concordou, mas quando chegou a hora de pagar a conta, Jack, sendo mesquinho, não quis gastar o seu próprio dinheiro. Ele convenceu o Ser das Sombras a se transformar em uma moeda para que pudesse pagar pela bebida. O Ser das Sombras, curioso com a inteligência de Jack, concordou e se transformou em uma moeda. No entanto, Jack não cumpriu o combinado e colocou a moeda no bolso, onde também guardava um crucifixo de prata. A presença do crucifixo impediu o Ser das Sombras de retornar a sua forma natural. E Jack aproveitou essa oportunidade para fazer um acordo. Ele disse que o libertaria se o Ser das Sombras prometesse não levar a sua alma por mais dez anos. E ele, sem escolha, concordou. Dez anos depois, o Ser das Sombras voltou para buscar a alma de Jack. Só que mais uma vez, Jack conseguiu enganar. Fazendo novamente um acordo para que sua alma não fosse levada nunca mais. Oros se passaram e Jack finalmente passou para o outro lado. Só que por viver uma vida de pecados, não foi aceito no céu. Enquanto foi para o submundo, não pôde entrar lá também devido à promessa. Dessa forma, Jack ficou preso entre os dois mundos, sem ter um lugar para ir. Com punição, o Ser das Sombras deu a Jack apenas um pedaço de carvão em brasa, que via iluminar o seu caminho enquanto vagava eternamente na escuridão. Jack colocou o carvão em um nabo esculpido, usando-o como uma lanterna para guiá-lo. E assim passou a ser conhecido como Jack da Lanterna. Com o passar dos anos e com a crença popular na lenda de Jack, as pessoas começaram a esculpir rostos assustadores em nabos, batatas e beterrabas e colocá-los em suas janelas ou perto das portas de entrada para afastar Jack e outros espíritos malignos. Sempre junto com velas ou carbões no interior para iluminar os rostos esculpidos. Eles acreditavam que assim as suas casas estariam seguras. Quando os imigrantes irlandeses levaram essa tradição para os Estados Unidos, eles passaram a usar abóboras que eram muito abundantes, maiores e mais fáceis de esculpir. A vela no interior foi mantida como uma forma de proteção contra espíritos do mal. Atualmente, essas decorações são vistas apenas como um item decorativo, o que ajuda a criar uma atmosfera assustadora, simbólica, tradicional e festiva. Hoje, esculpir abóboras é visto como uma atividade divertida para ser feita entre famílias e amigos, além de contar com competições de criatividade. A lenda de Jack nos ensina sobre as consequências de levar uma vida egoísta e trapaceira. Jack, mesmo se considerando tão esperto e fugindo de seu fim diversas vezes, acabou com um destino muito pior, condenado a vagar eternamente em sofrimento e solidão. Todos os temas tratados na lenda refletem muito bem os pontos centrais da celebração do Halloween. E agora vamos às decorações de Halloween. Como você já conseguiu perceber, no Halloween todas as decorações são assustadoras. Você pode deixar a sua imaginação fluir e decorar o seu lar com tudo o que geralmente causa medo na maioria das pessoas. Qualquer coisa monstruosa, até um pouco nojenta, é muito bem-vinda nesse período. Faça uma iluminação sombria. Troque as lâmpadas por luzes de cor laranja, roxa ou verde para criar um ambiente assustador. Use velas falsas em candelabros antigos ou abajures de aparência mais antiga e assustadora. Pode usar essas velas coloridas em abajures no dia a dia. E se você fizer uma festa temática, pode trocar a lâmpada de cada ambiente por uma cor diferente, criando em cada ambiente uma chancera única. Sempre escolha lâmpadas mais fracas que iluminem de uma forma mais suave para manter áreas mais sombrias. Iluminar objetos que farão sombras assustadoras em paredes também é uma boa forma de decorar sem gastar muito. Crie lanternas com formatos de fantasmas, olhos ou morcegos. Ou então use um tecido amassado perto de uma lâmpada colorida para criar uma atmosfera mais sombria dessa iluminação. Faça uma decoração temática. Estique fios de teia artificial nas paredes, cantos e janelas para criar um efeito de teias de aranhas espalhadas pela casa. Adicione algumas aranhas falsas para ter um toque extra de horror. Você pode encher frascos de vidro com líquidos coloridos comestíveis, usando corante alimentício ou gelatina em formato líquido. Sucos coloridos ou drinks também. Botulhos com nomes de poções como o veneno da bruxa, sangue de dragão, poção da juventude, poção do amor e outros nomes divertidos que você conseguir pensar. Distribua-se pela sua decoração em mesas de centro, aparadores ou os deixe na cozinha em uma área de fácil acesso. Você pode deixar ele sobre um suporte alto e bem destacado, ou então colocar dentro de cestas de uma forma um pouco mais escondida, criando um ar de segredos sobre as poções. Troque as capas de almofadas por versões com estampas de caveira, abóboras, fantasmas ou bruxas. Essa é uma forma fácil e rápida de mudar a decoração do Halloween. Faça fantasmas em cantos das suas paredes ou bem no centro da circulação, usando lençóis brancos ou tecidos brancos. Enche-os com jornal ou bolas para criar a cabeça e pendure-os em diferentes pontos da sua casa, com diferentes alturas. Se for um tecido velho, você pode cortar furos para fazer olhos assustadores. E você pode usar um celofane colorido por dentro para fazer esses olhos brilharem quando bater uma luz. Você pode usar esses falsos fantasmas em qualquer lugar da sua decoração. Desde portas de entrada, salas, cozinhas, banheiros, corredores e quartos. Se você quiser uma decoração mais especial, coloque uma iluminação por baixo desse tecido. Além disso, fantasmas são fáceis de criar. Você pode usar um suporte para manter o lenço ao alto e colar olhos cortados em papel preto. Você pode adicionar pequenos elementos decorativos, como uma pequena luminária onde seria a mão do fantasma, ou chapéus de bruxa neles. Para o suporte, você pode usar uma bola de sopor para fazer a cabeça mais arredondada do fantasma e um cabo de vassoura na parte interna com uma lata de areia na parte de baixo para criar esse suporte. Outra opção é pendurar fantasmas usando um cordão transparente e o deixar flutuante. Criar pequenos chapéus de bruxa com papel preto e pendurar na decoração também é uma forma divertida e fácil de decorar. Você pode criar espelhos assustadores usando papel contato preto ou prata para criar formas de fantasma ou caveiras e as colar no espelho, criando um efeito assustador quando alguém olhar o reflexo. Você também pode aproveitar o espaço do espelho para colar teias de aranha falsa e pendurar pequenos morcegos. Cri pontos estratégicos de fantasmas ou sombras feitas com tecidos escuros que aparecem apenas em reflexos de espelhos. Você vai conseguir isso deixando o espelho bem posicionado em um canto estratégico onde o fantasma fica mais escondido na sua decoração, mas aparecem para quem estiver olhando de frente ao espelho. Os sons têm um efeito muito importante dentro de uma decoração assustadora. Você pode usar alto-falantes escondidos para tocar sons como passos, portas rangendo ou gritos distantes. Complementar com aromas de canela, abóbora e cravo podem dar um toque mais imersivo. Para ter um efeito ainda melhor, cuide para o som não ser muito repetitivo e excessivo. Mantenha os efeitos sonoros intercalados com silêncio ou um efeito que acontece somente quando alguém passar por um determinado ponto, como a porta do banheiro ou a saída de um corredor escuro. Vinte bolas de isopor de branco e desenhe pupilas pretas. Depois esconda-as entre as plantas dentro da sua casa ou no meio das decorações convencionais. Isso vai criar um efeito divertido e misterioso. E personagens para colar em sofás, poltronas, cadeiras e em cantinhos mais sombrios a decoração. Você pode criar uma espécie de espantalhos, andamofadas ou travesseiros velhos para criar o formato do corpo. Use roupas velhas e fios para criar a forma do corpo apertando as áreas como a cintura e os braços. E use máscaras assustadoras para o rosto. Você pode usar paletes pintados para integrar a decoração. Eles podem ser usados como suportes para as decorações, para criar facilmente diferentes alturas para a decoração do Halloween. Ou você pode pintar rostos de monstros para decorar de uma forma mais divertida. Usar cordão de LED em formato de caveiras, abóboras ou morcegos também é uma forma divertida e fácil de decorar. Recortar em EVA ou papel colorido, diferentes formatos de caveira, olhos, morcegos, chapéu de bruxa ou rostos de monstros também podem ser usados para decorar paredes, tetos e portas. Você também pode deixar de forma suspensa pendurados esses desenhos por fios transparentes. E como decorar cada ambiente? A porta de entrada pode ser como um portal para o mundo sombrio. Você pode representar um monstro na porta usando pelos artificiais e garras saindo da abertura da porta. Ou então usar adesivos de olhos gigantes e dentes, criando um rosto monstruoso com papel colado ou tecidos. Isso já prepara o visitante para o clima assustador logo ao chegar. Lembre de manter próximo à porta e de fácil acesso a uma cesta com doces para distribuir aos seus visitantes. Pode ser qualquer tipo de doce embalado. Você também pode fazer uma guirlanda de Halloween com personagens assustadores, olhos de monstros e aranhas. Crie grandes aranhas usando tecido e feltro e as coloque bem na frente dessa fachada junto com cordas brancas para criar falsas ceias. Outra ideia muito legal é criar pernas de bruxa usando um tecido listrado de branco e preto. Pendurado em pequenos guarda-chuvas pretos ou pequenas nuvens negras feitas com feltro e penduradas no teto da entrada da sua casa. Tem uma cascata de morcegos em alturas que pareçam que eles estão voando em fileira na frente da sua porta. Você pode os deixar pendurados também ou colar os morcegos na parede e na porta. Pequenas lanternas de vidro e ferro, se você tiver, podem ser usadas nessa área, tanto por fora quanto por dentro da sua casa, na área do hall. E caso você não queira usar abóboras verdadeiras, existem muitas opções para comprar em plástico ou cerâmica. Você pode criar uma composição com fantasmas, galhos secos, chapéus de bruxa e morcegos colados nas paredes. Você também pode adicionar guirlandas simples brancas e pretas junto com alguns tecidos leves sobre a área da varanda de entrada. Se você tiver um jardim, use placas de isopor ou plaquinhas de madeira para criar lápides com mensagens engraçadas ou sinistras. Você pode adicionar esqueletos saindo do chão e alguns corvos ou morcegos para dar um ar mais sombrio entre as árvores e as vegetações. Use as abóboras esculpidas com velas falsas na frente das portas de entrada e halls de entrada ou então espalhadas por um jardim. Se você tiver árvores, pode adicionar pequenas abóboras esculpidas com luzes de LED por dentro, penduradas sobre os galhos das árvores. Isso fará um efeito de lanternas flutuantes muito interessantes para iluminar o seu jardim. Crie fantasmas flutuantes com bolas de isopor e tecido branco e pendure em árvores ou em um fio transparente para dar a impressão de estarem flutuando pelo seu jardim. Para aumentar efeitos e luzes de LED dentro dos fantasmas, vassouras simples de palha podem ficar enfileiradas no jardim ou as penduram em árvores para criar uma atmosfera de bruxas pelo seu jardim. Crie olhos brilhantes no escuro. Para isso, você pode pegar tubos de papel higiênico vazios, faça uma bolinha menor por dentro, formando olhos para colocar dentro do tubo e coloque luzes de LED dentro desse tubo. Coloque esses olhos em meio às árvores, arbustos ou plantas para criar a ilusão de que algo está observando no escuro. As lâmpadas do jardim também podem ser trocadas por luz negra ou cores diferentes como vermelho, roxo e verde. Caso você não queira trocar as lâmpadas, você pode usar pequenos pedaços coloridos de celofane para colorir essa luz, criando uma atmosfera ainda mais sombria. Você pode usar uma caveira e mãos de esqueleto para decorar vasos vazios do seu jardim ou as colocar saindo de pequenos buracos revirados de terra em pontos estratégicos do seu jardim. Criar em um cantinho do seu jardim uma bruxa estilo espantalho com um caldeirão no chão e alguns esqueletos em volta vai dar um ar sobrenatural que você pode estar buscando. Iluminei de uma forma sombria, criando sombras interessantes. Essa decoração vai ficar ainda mais especial se você colocar perto de uma área de mesa externa, caso você vá fazer uma festa em uma área gourmet fora de casa. Você também pode pensar nas janelas na parte interna, criando monstros ou fantasmas que vão ficar olhando para fora e iluminados com uma luz chamativa, como o vermelho, para quem estiver do lado de fora, será uma decoração bem chamativa e interessante. Em todos os seus ambientes, principalmente salas e quartos, você pode adicionar uma luz mais sombria, mais fraca e de coloração em tons de laranja, roxa ou vermelho. Dependendo de como for a lâmpada, você pode conseguir usar uma técnica de usar um celofone colorido para colorir as luzes sem precisar trocar a sua lâmpada. Você pode criar pequenos castelos assombrados recortados em papel preto junto com velas pretas e galhos secos. Os esqueletos em escadas e pendurados sobre janelas ou no teto vão deixar um ar divertido e interessante na sua decoração. Além disso, você pode brincar com diferentes posições, como se eles estivessem escalando ou caindo, por exemplo. Você pode criar algo bem chamativo, usando muitos morcegos de diferentes tamanhos colados na parede e no ambiente. Para criar mais impacto, você pode usar realmente muitos espalhados pela parede e teto. Também pode adicionar correntes em corredores e outros ambientes. Você pode ou não integrar essas correntes com esqueletos. Recore as cortinas com fantasmas pendurados feitos em tecido branco e leve ou pequenos morcegos pendurados, que vão balançar com o vento. Você pode criar cortinas brancas entre os ambientes, usando pedaços de tecido cortados em fitas ou manchados com tinta vermelha. Use livros antigos e bem estragados que você pode conseguir em cebos para decorar móveis e cantinhos vazios de decoração. Velas pretas ou vermelhas também podem fazer parte da decoração e complemente essa decoração distribuindo entre os objetos temáticos pequenas tigelas com doces de Halloween sempre à mão. Tapetes podem ser trocados por opções escuras. Isso dá uma sensação de maior profundidade no ambiente, se combinado com uma iluminação mais sombria. Você pode colocar sobre uma mesa de apoio, uma bandeja com itens de enfermagem, luvas, máscaras e panos e brancos, simulando que são sujos de sangue. Você pode criar uma espécie de múmia, usando um esqueleto enfaixado. Você também pode usar a fita amarela e preta, formando áreas decoradas como isoladas e também desenhar um formato de corpo no chão usando fita ou tinta removível. Em banheiros, você pode usar porta-sabonetes temáticos e decorar com candelabros e velas, mas sempre longe das toalhas. Se tiver criança em casa, opte por velas falsas de LED. Decore os espelhos dos banheiros e vidros de box fazendo falsos fantasmas com tinta spray removível ou recortando papéis coloridos e pendurando os recortes. Você também pode escrever frases como socorro, olhe para trás, olá, eu vou te pegar, corra, o que você achará assustador escrever com tinta vermelha. Você pode adicionar uma máscara como se fosse uma cabeça de monstro saindo do box de banheiro e use uma tinta removível para criar marcas de mãos na parede como se fossem marcas de sangue. Corredores são perfeitos para criar teiras de aranhas falsas e aranhas de plástico penduradas. Fantasmas também ficam ótimos em corredores, luzes penduradas na parede, em candelabros de LED para criar uma atmosfera antiga e sombria. Além disso, decore as portas que estão nos corredores, representando monstros, colando olhos e garras em outros personagens que você gostar. Você pode criar um ninho de aranhas usando um tecido branco pendurado no teto. Use pedras na parte do centro desse tecido para criar um peso natural e cole diversas aranhas em diversos tamanhos em volta desse tecido. Você também pode espalhar aranhas pelas paredes e pendurar algumas em teias falsas. Adicionar caveiras no teto ou esqueletos em cantos do corredor vai contribuir para essa estética de um espaço abandonado. Use balões iluminados com luz neon para criar cabeças de fantasmas na frente de portas e iluminar o caminho de forma divertida. Na cozinha, você pode usar abóboras esculpidas iluminadas para decorar prateleiras abertas ou trocar os seus panos por cores escuras e então temáticos do Halloween. Toalhas de mesa velhas e rasgadas são excelentes para a mesa, dando um ar de casa mal assombrada ou casa abandonada. Os vidros de poções, como falamos antes, é uma excelente opção de decoração para a cozinha, além de louças temáticas. Na sala de jantar, você pode criar cenários com a mesa decorada, com fantasminhas e morcegos pendurados ao representar monstros. Você também pode fazer cadeiras decoradas usando tecidos brancos, pretos ou laranjas, ou capas de cadeiras temáticas. Você pode pinturar luzes de LED nas cores do Halloween, em paredes ou nas cortinas. Na cozinha ou na sala de jantar, você pode aproveitar as comidas decoradas para fazer parte da sua decoração. Para as mesas, você pode decorar a mesa de jantar com uma toalha preta, velas, talheres antigos e pratos temáticos. Adicione detalhes como pequenos esqueletos ou insetos falsos para dar um toque extra. Você também pode decorar os pratos da mesa posta com pequenos balões formando um fantasma, incluir a mão de um esqueleto em cada um desses. Essa mão de esqueleto pode inclusive forçar a lembrancinha para os convidados. Outra opção é pendurar vários chapéus de bruxa e decorar a mesa com a temática de bruxa, com caveiras, caldeirões, aranhas e teias sobre a mesa. Para o centro das mesas, crie um cemitério de caveiras, usando vidro para enterrar caveiras em músculos ou terra. Ilumine com velas e distribua no centro da mesa. Se você quiser algo mais temático ainda, você pode decorar os pés da mesa como se fosse pés de bruxa, usando uma meia listrada branca e preta ou em tons de roxo, colocando botas. Quanto mais ela é desgastada, for a bota, melhor. Faça comidas temáticas, você pode fazer dedos de bruxa com biscoitos caseiros, faça formatos de dedo. Você pode criar um sangue falso com geleia ou um chocolate branco derretido com corante vermelho. Você também pode criar cupcakes com olhos de monstros ou cupcakes de aranhas, decorando com glacê preto e criando o formato de pequenas aranhas. Cupcakes também podem parecer pequenos cérebros com a ajuda de um bico de confeiteiro e corante rosa para cobertura. Outra ideia de cupcake é criar um cupcake de chocolate, colocar as minhocas, aquelas minhocas de gelatina, como se elas estivessem saindo da terra. Você pode decorar com pequenas plaquinhas de papel, como se fosse um cemitério sobre esses cupcakes. Dedos de múmia podem ser criados usando salsichas dentro de tiras de massa folhada, assa e até que você tem dourados ou adicione ketchup como a parte do sangue. Você também pode fazer um cachorro quente com dedos de monstros, cortando a salsicha em formato de dedo. Você pode fazer pequenos hambúrgueres com uma fatia de queijo por cima, cortando simulando o rosto de abóboras. Recolhe uma panela preta de ferro para fazer um caldeirão de bruxas servindo sopas, sucos ou chás. Você pode criar gelo de sangue usando um pouco de água com corante vermelho ou então suco de morango bem concentrado. Coloque uma bandeja de gelo e as use para decorar as bebidas transparentes. Você também pode usar uma calda de morango para criar um efeito de sangue em volta de copos, de sucos ou drinks. Outra ideia de cupcake é usar as dentaduras dessas mesas de gelatina sobre eles e pingar um sangue falso usando geléia ou corante. Sirva usando um esqueleto. Coloque aperitivos e frios dentro do corpo de um esqueleto. Isso vai deixar a sua mesa de petisco muito mais animada. Você pode adicionar diferentes insetos de plástico dentro de jarras de bebida e colocar aranhas de plástico dentro de gelos. Você também pode criar o formato de mãos de gelo usando uma luva para congelar esse formato em um bloco de gelo. Depois coloque sobre uma travessa grande com suco vermelho e coloque sobre a mesa de aperitivos ou bebidas. Com certeza será uma atração na sua festa, já que parece que são mãos congeladas dentro da travessa. E se você gosta de Halloween, mas não quer nada tão pesado dentro da sua casa, se você gosta de algo mais simples, mais sutil, inscreva-se no canal e ativa o sininho porque eu fiz um vídeo especial criando essas dicas para você. Deixe seu like aqui para me ajudar e compartilhe com a pessoa que também gosta de Halloween. Se puder, seja membro para o meu canal e se não puder, não tem problema. É importante que você venha comigo até o final de cada vídeo e comente o que você achou. Espero que você tenha um excelente Halloween. Muito obrigada por estar aqui comigo. Beijos e até o próximo vídeo.